Os Correios são uma instituição centenária no país que além de entregar correspondências, distribuir produtos como foi visto na semana passada durante a Black Friday. A empresa também está organizando o Natal dos Correios com cartas de crianças que podem ser adotadas em todo o país. Sobre esses assuntos, eu conversei mais cedo aqui na EBC com o presidente dos Correios, Fabiano Silva. Confira agora a entrevista. Presidente, boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Dia. E para começar, um assunto que todo mundo se interessa, final de ano chegando. Deve ter milhares de crianças aguardando o Papai Noel dos Correios. Qual é a expectativa da campanha para esse ano? Esse ano a gente está muito animado. Na empresa estamos muito felizes porque recebemos um apoio muito grande da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O próprio presidente da República também está muito entusiasmado com a campanha do Papai Noel dos Correios. Então, as nossas metas são muito boas para a gente seguir esse ano. Acho que a gente já tem cerca de 200 mil cartas, mais de 100 mil cartas já foram adotadas. Eu acho que o número atual, até 250 mil cartas já foram inscritas no nosso sistema. E a gente percebe uma animação muito grande da sociedade com a campanha. E uma grande empolgação da sociedade civil como um todo, empresas aderindo. Acabei de receber uma mensagem super bacana de uma empresa que vai adotar 400 cartas também. Então, é motivo de muita alegria para nós na empresa. Mas ainda dá tempo de adotar uma cartinha? Como que funciona? Tem que procurar os Correios para a gente dar o serviço para quem ainda quer adotar uma carta? Sim, claro. Dá tempo ainda. As cartas estão disponíveis nas agências. As pessoas podem se dirigir às agências dos Correios e pegar a cartinha que fica fixada no mural. Ou também pode ingressar no site. Se ingressar no site dos Correios, vai ter um link direto que já vem a cartinha também em formato digital. Em geral, essas cartas também são encaminhadas para as próprias escolas. Porque elas também têm uma função pedagógica, que as professoras auxiliam os alunos ali de primeira a quinta série. E os de primeira série, naturalmente, ainda não têm uma escrita desenvolvida. Então, as professoras também ajudam essas crianças a se desenvolverem, desenvolverem a escrita. E as escolas mesmo cadastram essas cartas. E os presentes vão ser entregues na própria escola, para os diretores, para as diretoras, para as professoras. Para que as crianças aí recebam seus presentes. E os Correios fazem uma seleção dessas cartinhas? Como que funciona? Vocês recebem e algumas cartinhas são escolhidas? Como que é esse processo? O objetivo é que todas as cartas sejam atendidas. Ano passado, nós tivemos 252 mil cartas. Mas só tivemos 187 mil cartas que foram adotadas. Então, a gente ficou com algumas crianças ali que não tiveram seus presentes. Então, o nosso objetivo, de fato, é que todas as crianças sejam atendidas. Não há um filtro. Alguns pedidos, infelizmente, são pedidos que não são possíveis de se realizar. E muitas cartas, às vezes, elas têm uma conotação muito triste. A criança carrega ali sentimentos, né? Perda de um ente querido. Então, às vezes, o Papai Noel ainda não consegue fazer essas coisas. Mas todas as cartas em que as crianças pedem presentes, elas são encaminhadas e são adotadas pelas pessoas. Quais que são os presentes mais pedidos, assim? Vocês já conseguiram identificar? Porque tem presente ali de todo tipo, né? Mas quais são os mais pedidos hoje? Tem, às vezes, a gente fica com uma falsa ideia de que as crianças vão querer um computador, um celular, uma coisa assim, um iPad. Não. As crianças pedem bola. As meninas pedem pulseirinha. Muitas meninas pedem slime. Slime, aquela massinha que você fica amassando. Outros pedem livros. Então, é aquela sensação de ser acariciado, de receber um carinho especial nessa data importante que é o Natal. Então, os presentes, assim, eles são simples. Tem crianças que têm o sonho de uma bicicleta. A bicicleta, ela é uma realidade muito presente nas cartinhas. Então, a bicicleta, ela é sempre um... Bicicleta e bola. E camisa de time de futebol também. Fica de recado, então, né? Para quem quer participar, pode ajudar com pouco, às vezes, né? Você atender aí uma criança e melhorar o Natal de muita gente. Claro. Às vezes, a criança pede também uma coisa. Não chega aquele presente, de repente, que ela quer. Mas chega um presente para ela. Chega algo que ela se sentiu lembrada, que ela sentiu que o Papai Noel passou por lá e lembrou dela. E que foi aquele presente que ele conseguiu entregar para ela naquele dia. Para reforçar, então, presidente, qual que é o prazo da campanha, né? Até quando dá para adotar uma cartinha aí? A nossa... A previsão é que a gente vá encerrando e comece a fazer as entregas. Ali, a partir do dia 12, dia 15, dia 15 de dezembro, a gente já vai começar a fazer as entregas. Acho que até dia 18, mais ou menos, é o prazo que a gente tem estabelecido para finalizar as entregas. Certo, presidente. E nós tivemos agora, recentemente, a famosa Black Friday, né? Que é uma data americana, mas aqui no Brasil a gente adotou. Como que foi a preparação para esses correios? Para os correios para essa data, né? Já que aquece aí as vendas e acredito que aquece também o movimento nos correios, né? Tem mais entregas. Como que foi a preparação esse ano e como que está sendo, né? Porque ainda tem muita coisa acontecendo aí de Black Friday no país. Exatamente. O Black Friday ainda não acabou, né? Muitas lojas ainda continuam em promoção. Parece que eles até intensificam um pouco mais a promoção para que todo o estoque, de fato, seja vendido. Então, nós passamos aí, é um período que para nós, a empresa, é muito importante. É um período em que aumenta a postagem nos correios. Então, a gente tem que ter toda uma preparação logística para que essas mercadorias sejam entregues para as pessoas no prazo estipulado. Então, a empresa se preparou, a nossa área operacional tem uma capacidade grande de absorver esses altos volumes de carga. A gente entrega cerca de 2 mil mercadorias por dia no país, 2 milhões de mercadorias por dia no país. Então, e nessa época, isso aumenta ainda mais. Então, a nossa expectativa é de uma boa Black Friday, em que pese isso está inserido, às vezes, dentro do ambiente maior de economia, de restrições, às vezes. Mas a nossa expectativa é de aumento de até 9% das postagens em relação ao ano passado. Mas como que foi esse ano? Teve alguma mudança? Foi um ano intenso também aí de trabalho para os correios? Olha, é um ano difícil, é um ano muito difícil para nós, porque a gente assume a gestão dos correios. No primeiro dia de mandato do presidente Lula, o presidente Lula retira os correios da lista de empresas a serem privatizadas. Então, a gestão anterior fez um trabalho de sucateamento da empresa, uma empresa que estava sendo preparada para ser vendida. Então, isso gerou um ambiente interno muito ruim, um clima organizacional ruim. A empresa não se preparou para algumas questões que são importantes e agora a gente tem que fazer esse trabalho. Acho que ao longo do ano fizemos um trabalho de recuperação da empresa, um trabalho de colocar a casa em ordem, um trabalho de estruturar projetos que coloquem os correios num outro patamar a partir do ano que vem. Então, a empresa, a partir do ano que vem, nós vamos ser uma empresa diferente do que é hoje. Nós vamos entregar não só mais cartas nem mercadorias, nós vamos ter uma diversificação, um pouco de produtos nas agências dos correios. Vai ser possível você adquirir um seguro numa agência dos correios, vai ser possível você adquirir um aparelho celular numa agência dos correios e algumas outras novidades grandes que a gente já tem estruturado para o próximo ano. Certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o presidente dos correios, Fabiano Silva. Obrigada, presidente. Obrigado.